Música Música E nunca nesse caso rolei Eu entendi Fora em quem vão se agir Tão perto do mundo Tão longe de Deus Eu não Ah, ah, ah Se te enganar Se te enganar Eu nunca me enganar Eu nunca me enganar Eu nunca me enganar Se te enganar Eu nunca me enganar Eu nunca me enganar Eu nunca me enganar Eu nunca me enganar Tchau, tchau.